Música Estamos de volta com o programa Abrir na Bíblia e nós estaremos lendo os pedidos daquelas pessoas que ligaram para cá para o dos que pais deram o seu nome, pedindo oração e também no final nós vamos estar sorteando dois ingressos para aquelas pessoas que ligaram, estão aqui conosco para vir participar da conferência Clamor pelas Nações, dia 19, 20 e 21, agora de novembro, quinta ou sexta de sábado aqui no Auditório Canaã A Jaci daqui do Amazonas, ela pede oração pela restauração da sua família são muitos pedidos, acho que não vai dar para ler todos mas tem a Antônia daqui de Manaus também, ela pede oração pela sua família também tem a Lira, ela pede oração pela sua família também tem o Sebastião pedindo oração pela sua família também tem o Pedro, ele pede oração pela sua família, pela restauração do seu lar a Roberta Lucena, ela pede oração pela sua família, pela sua casa a Betânia, ela pede oração pelo seu lar a Socorro, ela pede oração para Deus transformar a sua vida ela está com a opressão maligna eu creio que Deus, o Socorro vai, nesse momento que nós chegamos orando Deus vai operar na sua vida, vai te curar a Jocilene, ela também pede oração para a salvação e cura de enfermidade também temos a Jéssica, ela pede oração por porta de emprego temos também a Bina, ela pede oração daqui de Manaus pela sua vida profissional, ela quer fazer faculdade também tem a Nair, ela pede oração em favor da sua vida espiritual também tem o João Paulo, ele pede oração pela sua família temos a Oristela, ela pede oração pelo seu marido, pelos seus filhos também tem o Samuel, ele pede oração pelo seu trabalho a Herbete Teixeira, ela pede oração pelo seu lar também tem a Cândida, ela pede oração a Maria do Socorro também pede oração e ela quer participar do sorteio a Soraya, ela pede oração pela sua saúde também tem a Inete, ela pede oração ela está acidentada e ela precisa de oração e quer participar também do sorteio tem a Eliane, ela precisa de oração uma cura, transformação na vida do seu esposo tem a pastora Simone, ela pede oração pela sua família e quer participar também do sorteio e também tem o Carlos Alberto de Souza ele é daqui de Manaus, ele pede oração pela sua vida espiritual ele não tem forças para voltar para o caminho do Senhor e quer participar do sorteio em nome de Jesus nós vamos estar orando no nome que está sobre todo o nome e vamos liberar agora uma palavra de vida uma palavra de vitória, uma palavra de vencedor em Cristo Jesus Pai, nós te louvamos Senhor por cada vida por cada um que ligou para o programa Senhor abrindo a vida pedindo oração Senhor pedindo transformação de vida pedindo porta de emprego Senhor, muitos não querem mais não aceitam mais viver uma vida de derrota existem pessoas Senhor, que são sonhadoras que um dia sonharam tem pessoas que carregam um sonho dentro do seu coração por muitos anos Pai, eu libero nesta hora Pai uma palavra de vida que essas pessoas vejam seus sonhos acontecer que essas pessoas Senhor, voltem a sonhar que os sonhos se tornem realidade que da mesma forma que tu foi com José Senhor que José teve uma aliança contigo que José fugiu do pecado que José Senhor, ele tinha atitude que José Senhor, ele permaneceu firme até o final Senhor, que dessas pessoas que estão nos assistindo essas pessoas que não puderam ligar essas pessoas que estão com os pedidos aqui se tornem Senhor pessoas vencedoras, sonhadoras conquistadoras em nome de Jesus em nome de Jesus nós vamos estar sorteando agora dois ingressos eu vou falar o nome e você vai estar aquelas pessoas que ganharam vão estar vindo aqui no programa aqui na Rede Boas Novas aqui no Complexo do Canaã na Rodrigo Otávio e falando olha, eu recebi eu fui sorteada no programa Abrindo a Bíblia vamos lá, vamos lá, vamos lá ai meu filho vamos lá o primeiro ganhador é o Carlos Alberto de Souza e ele disse aqui precisava de forças para voltar para o Senhor e nessa conferência Carlos Alberto você vai ser cheio da força de Deus e também tem vamos lá, mais um a Antônia Lira aqui do Petrópolis ela também ganhou o ingresso para participar da conferência Clamor pela Nações essas duas pessoas podem vir aqui na Rede Boas Novas e dizer ganhei o ingresso e vim aqui buscar eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim e aí a